Boa tarde a todos, nos acompanham o Jornal da Tarde a esta hora. É verdade, depois de termos passado no Instituto Médio Industrial de Luanda e também na Escola de Enfermagem do Cala Uenda, no município do Cazenga, neste momento estamos aqui no IML, um dos institutos de referência a nível da cidade de Luanda, um instituto que está mesmo no centro da cidade e é também nesta estrutura onde muitas pessoas acorrem para poderem então fazer a inscrição de vários cursos que são lecionados aqui nas áreas das ciências sociais e também outras áreas ligadas às finanças. Portanto, vimos aqui a presença de encarregados de educação e vários adolescentes que desde as primeiras horas do dia estão aqui para poder então atender ou fazer a inscrição para os cursos que são ministrados aqui nesta instituição. Deixa eu dizer que o processo decorre de forma tranquila, sem nenhum sobressalto, diferente da realidade que se verificava nos outros tempos. Há que também destacar mesmo a organização aqui montada pela direção deste instituto e, portanto, é com o diretor deste instituto que eu vou agora à conversa. Doutor, muito boa tarde. Está em direto para o Jornal da Tarde. Quais são os critérios de seleção? Bom, as questões de seleção são muito simples, como está no decreto. Portanto, é só a cópia do certificado e a cópia do bilhete de entidade. Portanto, a partir dali a gente consegue fazer a seleção, mas principalmente as pessoas têm que entender que cada curso tem a sua especialidade. Portanto, nas áreas do ramo econômico temos as contabilidades, a administração pública, temos a estatística, temos o comércio, temos a finança. Portanto, são cadeiras afins que têm de se fazer as médias. Portanto, ali a base são as matemáticas, sabe perfeitamente que a base dos cursos aqui é a contabilidade. Portanto, temos que buscar a média das matemáticas. Está o português, a matemática. Praticamente são as cadeiras básicas que nós temos que fazer a seleção. Doutor, muito obrigado e boa continuação, muito trabalho. Obrigado, eu. Pois é, aqui as palavras do diretor do IML. Esta instituição que é bastante concorrida, mas dá aqui o apelo também do diretor da instituição para que as pessoas não se limitem, pura e simplesmente, a vir cá no IML fazer a inscrição dos seus filhos. Lá na zona onde mora, Cacoaco, Zango, outros municípios, existem outros institutos. E aconselha mesmo aqui os pais encarregados de educação também a chegarem nessas instituições para poderem fazer as inscrições dos seus filhos. Portanto, vamos colocar aqui um ponto final. O desenvolvimento desta matéria é logo mais às 20 horas no Telejornal. Boa tarde. Boa tarde, André.